Música Olá, hoje vamos contar-vos uma história que se chama Marina e os mares de plástico, escrita por Carlos Silva e ilustrada por mim. Espero que gostem. Marina costuma contar que conheceu o rapaz dos cabelos azuis quando estava de férias na praia e andava à procura de conchas para a sua coleção. Após uma maré viva, as ondas tinham deixado na areia todo o tipo de coisas. Tábuas e paus, vidros e plásticos, pedaços de cordel, latas vazias. Por vezes o mar zanga-se e cospe fora muitas das porcarias que nele se despejam. Havia também carapaças de caranguejos, conchas e búzios. E Marina adora búzios. O avô disseram-lhe um dia que os búzios são portais mágicos para o mar e que é por isso que quando os encostámos ao ouvido, se houve um ruído das ondas lá ao longe. Entre os destroços que juncavam a praia, a menina viu um enorme novelo de algas e pedaços de rede de pesca. E o mais estranho é que o novelo se mexia sem haver onda ou brisa que o empurrassem. Correu até lá e viu emergir duas pernas e um braço. Alguém tentava desesperadamente soltar-se daquela armadilha. Marina começou a desfazer o emaranhado e pouco a pouco descobriu nele um estranho rapaz de cabelo azul e olhos de coral. Não tem mais medo de mim! Disse-lhe-la. Ajuda-me a sair daqui, por favor! Marina acenou afirmativamente com a cabeça e acabou de soltar o rapaz. Quem és tu? Perguntou ela. Chamo-me Lucas. Vivo nas ondas e viajo como os golfinhos por todos os oceanos do mundo. Já recomposto, Lucas explicou então que a sua missão era auxiliar os seres marinhos em dificuldades e castigar os homens que maltratam os oceanos e os seus habitantes. Descreveu algumas das partidas que costumava fazer aos pescadores cobiçosos que pescam mais do que precisam, bem como aos caçadores de baleias de golfinhos e de focas bebés. Uma delas era cortar-lhes as redes e embrulhá-las nas hélices dos barcos, sobretudo nos arrastões que destroem toda a vida dos fundos marinhos. Mas desta vez as coisas não tinham corrido bem e ele tinha sido vítima da sua própria ação. Por isso, tinha sido arrastado até ali. Lucas e Marina passaram toda a tarde a conversar sobre a vida nos oceanos. O rapaz falou-lhe das suas viagens, desde os mares gelados dos polos às águas quentes do Equador. Descreveu os seres fantásticos que habitam os corais, onde há animais que parecem plantas e plantas que parecem animais. Falou das gigantescas baleias que viajam milhares de quilómetros atravessando mares inteiros. Referiu os extraordinários seres das profundezas, onde a luz do sol não chega e alguns desenvolveram o seu próprio sistema de iluminação. Marina estava fascinada, mas também horrorizada com a descrição das maldades que os homens fazem por esses mares fora, apenas na mira do lucro. Quando a tarde chegou ao fim e o sol mergulhava no horizonte, Marina perguntou-o, – Quando voltarei a ver-te? – Amanhã, se quiseres, volta aqui e cá me encontrarás. – Oh, amanhã acabam as férias, vou voltar para a minha casa que fica longe do mar. – Oh, não te preocupes, já vi que colecionas búzios. Quando quiseres encontrar-te comigo, procura-me dentro deles. Depois o rapazinho entrou na água, assinou e desapareceu. No dia seguinte, já em casa, Marina foi até à sala. Mirou as pinturas pelas paredes, com cenas de mar, as conchas sobre os móveis, o veleiro minúsculo em cima do aparador, os búzios. Pegou num deles e encostou-o ao ouvido. Durante uns momentos, ficou à escuta, tentando distinguir os sons abafados do fundo da concha. Murmurou, – Não é este? Pegou-o noutro e encostou-o ao ouvido. Depois, tentou outro e outro, sempre com a mesma expressão desolada. – Oh, não é este? Após várias tentativas frustradas, sentou-se no chão, com ar infeliz. Olhando para um canto mais escuro da sala, reparou então num búzio grande. Mesmo muito grande. Levantou-se e foi até junto dele. Tentou pegar-lhe, mas era demasiado pesado. Deitou-se no chão e aproximou os ouvidos da abertura. O rosto iluminou-se-lhe. – É este? – disse. Arrepanhou a manga do vestido e passou-a pela concha. A música suave da maré começou a fluir pela abertura. Depois, surgiram uns cabelos azuis, uns olhos e um nariz. O rapazinho, de olhar de coral, espreitou-o e sorriu. – Vamos! – disse-lhe, estendendo-lhe a mão num convite. Ela olhou interrogativamente. – Hum, como? – Por aqui! – disse o rapaz. Agarraram a mão um do outro e entraram dentro do búzio. Marina e Lucas estavam de novo na praia. O sol de setembro aquecia a areia que rangia debaixo dos pés descalços. Depois de chapinarem nas ondas da maré baixinha, sentaram-se numa duna a conversar sobre a difícil tarefa do rapaz. – Achas que vale a pena lutar sozinho quanto a todos esses problemas? – Claro! Nunca deixe-te fazer o que estiver ao teu alcance, só porque te parece pouco. Se muitos fizerem o pouco que podem, o pouco será muito. Marina ficou pensativa. Depois rematou. – E eu? Como posso ajudar? – Hum, ajudar a quê? – disse o rapaz, sacudindo os cabelos. – A cuidar do mar. – Ah, não sei. A tua vida é em terra firme. A minha é em pleno mar. O que eu faço não podes tu fazer. Mas se estás mesmo com muita vontade de ajudar, tens que ser tu a descobrir uma maneira. Nesse instante, um grupo de golfinhos saudou-os de longe. Um deles aproximou-se. Lucas ouviu e contou-o a Marina que tinha mais uma missão a cumprir. Uma tartaruga estava em dificuldades depois de confundir um saco de plástico com comida. Saltou-se para o dorso do golfinho e despediu-se. – Leva-me contigo. – Não posso. Seria muito perigoso para ti. Se queres mesmo ajudar, tens de o fazer em terra firme. Depois do rapaz desaparecer no horizonte, Marina regressou a casa. Numa das revistas do avô, encontrou uma notícia esterrecedora sobre a quantidade de lixo que contamina os mares. Descobriu que em pleno Oceano Pacífico existe uma enorme ilha flutuante de resíduos de plástico e que há manchas destas em todos os oceanos, que são conhecidas como ilhas de plástico ou mares de plástico. Soube ainda que milhões de animais marinhos morrem todos os anos por consumirem esses resíduos e até que o plástico decomposto no mar acaba por entrar na cadeia alimentar humana. A menina percebeu que a melhor maneira de cuidar do mar é agir sobre a origem do problema e que esta está em terra firme, tal como lhe dissera o seu novo amigo. Decidiu, então, fazer aquilo que está ao alcance de qualquer um. Começou pela sua própria família, convencendo-a a mudar de hábitos e a evitar o uso de plásticos. Depois, quando chegou à escola, reuniu os seus colegas e contou-lhes a história do rapaz dos cabelos azuis. Falou-lhes também dos mares de plástico e de como a vida no nosso planeta está em risco se nada se fizer. Também eles ficaram encarregos de levar a mudança de hábitos às suas famílias. Todos os verões, quando volta à praia, Marina reúne os meninos que por ali há e repete a mensagem. Juntos passam as férias a tentar meter juízo na cabeça dos adultos, incitando-os a recolher todo o lixo que levam para a praia e a colocá-lo nos contentores respectivos e a fazer o mesmo em casa. De vez em quando, parece que um rapaz de cabelos azuis, olhos de coral, espreita por entre a espuma das ondas e lhes acena. Ou serão, talvez, algas a boiar. E então, gostaram da história? Não se esqueçam de cuidar do mar e do ambiente, como a Marina e o Lucas. E já sabem, nós levamos as histórias com o ambiente dentro. Até vocês! E aí E aí E aí E aí Obrigado.